E o Ultra Rock voltou! É isso aí galera, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E agradecer a todos vocês, cara, que esse canal tá tendo muitas mensagens positivas, vocês são do caralho, tá muito bonito essa massa de energia, esse apoio. E agora, rapaz, a gente vai ter o show livre do Ataque Periférico, aqueles menininhos malvados que foram pra Europa, gorilas do mal, enfim. Se você não viu ainda a entrevista deles, vai lá, procura lá no nosso canal, lá nas nossas coisinhas, lá que lá vai ter. E outra coisa galera, bota aí nos comentários o que vocês estão achando, quais bandas vocês querem que a gente entreviste. Se você é uma banda, um integrante, ou sei lá, um doido da vida e quer ser entrevistado pelo Ultra Rock, procure-nos! E agora, de novo, show livre Ataque Periférico! 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 Não adorante mal, poderio de mal, pois guarda bem pior Ao tempo todo o vento às fugas, nem oito, até falta assim Não adorante a linha de sua, truca, entre as perna e a nova turma Para a cidade de mal e mal, na árvore de desculpas, eu sou perdoado O que é isso? Quando eu senti a dor na dor em você e eu só Se me derrubou mais um destino Ele é parecido na sua área A boca morre só é igual Chega para a boca pra ver a qualquer Quando eu senti a dor na dor em você Quando eu senti a dor na dor em você e eu só Se me derrubou mais um destino Quando eu senti a dor na dor em você e eu só Falei a dor e até ailiar em você e eu só E quando eu senti a dor em você e eu só Vamo para aоче e eu só Falei a dor em você e eu só Flamengo é pica Flamengo é pica Flamengo é pica Pago baixo é uma cura de resgate Se sai o clássico de um torcedor Tem que jogar Vai! Toma, tem, tem Tem que jogar Toma, tem Tem que jogar Toma, tem, tem, tem Tem que jogar Toma, tem, tem, tem Tem que jogar Tem que jogar Tem que jogar Pode, não é Pode, não me enxergar Eu vou trazer A charanja Dejai me tocar Pode, não é Pode, não é Pode, não é Tua praia é Luta Pode, não é 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 Mas é um pedaço que eu ental Diga em paz e eu não Sei que vou me respeitar também Mas que você é policial Mas que você é policial Todo engraçado Mas eu não Todo engraçado Afinal Todo engraçado Bem, eu não entendi Até o tempo Que eu tentei E se está fazendo Porque eu não entendi Quinha Que eu não entendi 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 É a boa juventude O que intera que Já vem no tiro que Trevado a grito Trevado a grito Se eu te falo de Macintosh Também doemos em coraixo Nenhuma coisa da loja Ae! Milícia tá na moda, não tá? Viva no sentido Viva no perigo Viva em combate O que você for? No meio dos escados O que você for? No meio dos escados Ele vive nesse malvito Sem quem é seguro Não respeite Pra suger O que vai Se acontecer Ae? Viva no Acai Gudo Agosto O que vai se acontecer? 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 O que vai se acontecer?